Olá pessoal e aí tudo bem? Uma dinâmica aqui para ver quem tem mais velocidade aqui com minhas alunas aqui da terceira idade, deixa eu mostrar ela tá vendo aqui, estão aqui, vai disputar, diz teu nome o teu e o teu e o teu pronto, são quem vão disputar essa aqui, que o seguinte é, essa caçambinha de ovos e essa daqui elas terão que passar as fichas para outras e vice-versa, tá bom? então quando eu disser já, tá bom gente, estão preparadas? uma, duas, três, já? já pronto, pode vir cada uma, isso aí uma mão só, hein? só uma mão depois toca na outra corre, 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 vai lá rápido, rápido para tocar na outra, vai e senta isso vamos lá vamos lá, aí quem voltar se voltar, se voltar vai ganhar mais rápido, vamos ver um minuto e vinte e sete vamos lá e aí vamos pronto, então pronto, ganhou aqui vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá Obrigado.